O importante pra vocês é a SP da BR4Bet, casa de apostas esportivas, que tá com uma super promoção pra você apostar, inclusive, no clássico do sábado, né, entre Cruzeiro e Atlético Mineiro, onde, assim, você fazendo o seu registro e o seu depósito nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela agora. Ou no link, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você terá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito. Então, se você depositou R$100 na plataforma, você vai ter R$200 pra fazer suas apostas, bem simples, bem fácil, a BR4Bet, que tem o saque mais rápido do Brasil, inclusive, por meio do Pix. Então, vai lá dar uma olhada, tenho certeza que você vai gostar. Como eu disse, o link está aqui abaixo, na descrição. Bom, quero começar esse vídeo falando a respeito do Anderson Moreira, ele que entrou em um processo contra o Cruzeiro, na justiça de Belo Horizonte, cobrando algo próximo de R$1.500.000,00, e, assim, um valor que, mais uma vez, me surpreendeu, né, esses processos aí de jogadores que passaram no Cruzeiro em 2019 e 2020, na minha opinião, estão totalmente infracionados, mas, enfim, vou comentar aqui com vocês em relação aos pedidos, né, do ex-técnico da Raposa, onde o Anderson cobra, inclusive, a responsabilidade da SAF por parte do Cruzeiro para ter esses pagamentos honrados, né, justamente porque o treinador, além de ter, no caso, uma rescisão de contrato com o Cruzeiro, tem algumas pendências em relação a 13º, direitos de imagem e também multas por conta da rescisão de contrato, além de uma taxa por o Cruzeiro não ter pago, no caso, as parcelas que tinham chegado em acordo com o treinador em setembro de 2020. O contrato dele foi assinado pelo Cruzeiro em março de 2020 e ele chegou, mas, assim, só teve a oportunidade de estrear dois meses depois, por conta de que não tinha voltado ainda a reta final do estadual e ele foi contratado três dias depois da saída do Adilson Batista, ainda pelo Campeonato Mineiro. Naquela época, o Cruzeiro tinha contratado o Anderson Moreira, vindo do Ceará, que foi mais uma coisa que não pegou muito bem, porque o Cruzeiro hoje teve que, nessa parcela aí que ele cobra desses um milhão e meio, 232 mil é justamente por conta dessa rescisão de contrato com a equipe cearense. Aqui pelo Cruzeiro ele foi muito mal, começou bem, mas caiu demais o desempenho do time. 12 partidas, 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então, depois desse aproveitamento superior, no caso inferior a 46% dos pontos, ele acabou sendo demitido aqui pela Raposa, igual eu falei para vocês. Além disso, ele cobra essa rescisão de contrato por parte da Raposa, multas e indenização por ter encerrado esse vínculo com o Ceará, somando todos esses pedidos do ex-técnico do Cruzeiro juntos, né? Fica esse valor superior a 1 milhão e meio de reais, como foi notificado pelo Globesport.com. Além disso, para você ter uma ideia do valor da rescisão de contrato dele com o Cruzeiro, lá em 2020, até o, no caso, final de 2021, que foi quando ele assinou, o tempo de duração com o Cruzeiro, é uma cobrança de 725 mil reais. Então você vê que é um valor totalmente absurdo, ainda mais um Cruzeiro naquela época que estava trocando de treinador praticamente a cada 2, 3 meses, assinar um vínculo tão longo com o treinador. E ainda tendo que pagar uma multa rescisória gigantesca dessa, mais um erro, na minha opinião, da gestão do Sérgio Santos Rodrigues. Ele, que ano passado, estava comandando o Botafogo, subiu para a Série A, fez uma reta final surpreendente, né? Podemos dizer assim, pelo Botafogo. Conseguiu acesso nesse ano, estava começando o estadual, mas por conta do Botafogo ter sido vendido para o John Textor, teve alguma safa, foi igual o Luxemburgo. Fez uma boa reta final da temporada, mas acabou que foi trocado justamente por conta da filosofia do jogo não ser parecida com a que o dono queria. Mas quero que você chegue nos comentários e que você ache a espelha do Anderson Moreira, que está cobrando R$ 1,5 milhão na justiça, onde o Cruzeiro deve recorrer e, posteriormente, chegar a um acordo com esse caso. Bom, quero começar falando sobre a tabela da Série B, onde a CBF divulgou de forma oficial, nessa última terça-feira, as seis primeiras soldadas do Cruzeiro na Série B, onde vai ter algumas partidas que já era de se imaginar, né? Que esse sorteio já saiu há um bom tempo, mas especificando a data e também os horários dessa partida, como, por exemplo, a estreia vai ser entre Bahia e Cruzeiro numa sexta-feira, às 9h30 da noite, jogo fora de casa lá em Salvador, na segunda rodada, numa terça-feira, dia 12, entre Cruzeiro e Brusque no Mineirão, sábado, dia 23, nove dias depois, Tom Bense e Cruzeiro fora de casa, 7h da noite, na quarta rodada, numa terça-feira, Cruzeiro e Londrina no Mineirão, quinta rodada, Chapecoense e Cruzeiro na Arena Condé, às 7h da noite, e também na sexta rodada, o grande jogo, na minha opinião, da Série B desse ano, Cruzeiro e Grêmio no Mineirão, domingo, dia 8, às 4h da tarde, horário bem comercial aí para a Globo, né? Enfim, essas são as seis primeiras soldadas do Cruzeiro, que é avaliando, o Cruzeiro vai ter jogos difíceis, na minha opinião, o Bahia e o Grêmio fora de casa, já são dois adversários candidatíssimos a conseguir o acesso, inclusive, são três times que acabou de ser rebaixado, o Cruzeiro vai enfrentar nessas três primeiras rodadas, o Bahia, o Grêmio e também a Chapecoense, em vez de que os jogos mais tranquilos vai ser, contratam o Bense fora de casa, Londrina no Mineirão, na quarta rodada, na terceira rodada e na segunda rodada, com Cruzeiro e Brusque, também no Mineirão, mas não considero uma sequência extremamente difícil, acho que o Cruzeiro dá para sair muito bem, acho que no G4, pelo menos nesses primeiros seis jogos da equipe no Brasileirão, que eu quero deixar aqui nos comentários, o que você achou a respeito dessa sequência, entre Cruzeiro enfrentando o Bahia fora, Brusque em casa, Tom Bense fora, Londrina em casa, Chapecoense fora, e também o Grêmio dentro de casa. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do Ronaldo, que vai colocar mais do que 15 milhões de reais no Cruzeiro, justamente por conta de uma notícia ruim, nessa última sexta-feira, o Cruzeiro recebeu um novo transferban, justamente por conta daquele não pagamento ao Caicedo, cobrado pelo Independiente Del Valle do Equador, que gira em algo próximo de 11 milhões e 200 mil reais. Então, juntando esse valor, mais aquela pendência do atacante careca, que chegou do Atlético Aquiliano lá em 2017, que a equipe do Acre cobra mais do que 1 milhão e 200 mil reais no Cruzeiro. Então, somando isso, possivelmente novas taxas, é um valor perto de 15 milhões de reais que o Ronaldo vai colocar no Cruzeiro, quando tiver a certeza de que vai comprar e assinar a compra em definitivo da SAF e da Raposa. Então, um valor próximo de 15 milhões, que infelizmente vai ser destinado só para pagar essas pendências, mas que é uma notícia muito boa, que finalmente o Cruzeiro vai ficar despreocupado, não deve mais chegar a transferban ou algo nesse sentido até o final da temporada, para anunciar de forma oficial o atacante Rafael Silva, e possivelmente mais um centroavante para a disputa da Série B para o Paulo Pesolano. Além disso, vale lembrar aqui com vocês que o Cruzeiro hoje tem uma condição muito melhor justamente por ter o Ronaldo hoje de pagar bem rápido esse transferban, porque se fosse antes, por exemplo, o que o Cruzeiro iria fazer em uma situação dessa? Ter que pagar 11 milhões e 200 mil para o Caicedo, para aquela transferência junto ao Caicedo, o Cruzeiro teria que recorrer a empréstimo bancário com juros bem altos ou, por exemplo, com o Pedro Lourenço, mais uma vez, então agora com o Ronaldo vai tirar mais 15 milhões de reais do seu bolso para pagar justamente esse transferban, que eu quero que você deixe aqui nos comentários. O que você acha a respeito dessa história sobre esse dinheiro que vai chegar do Ronaldo? Será que ele vai comprar na segunda-feira o clube definitivo ou não? Ainda umas incertezas que temos aqui no Cruzeiro, apesar de ter avançado muito pelo lado positivo nessa história. Mais um assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do Meia Giovani, e assim, que história é essa de que ele pode estar de saída do Cruzeiro, porque o Globo Esporte.com trouxe uma matéria na noite dessa última quarta-feira falando que a Ponte Preta tem interesse na contratação do jogador, pensando na reta, no caso, pro início da Série B de 2022. Que vale lembrar, ele já teve passagem pela equipe paulista lá em 2013, onde naquela ocasião ele estava, no caso, sendo mais reserva do que titular, jogou 12 jogos naquele ano, e nenhum gol marcado fez parte daquele elenco da Ponte Preta, que foi vice-campeão sul-americano e rebaixado no Campeonato Brasileiro. Enfim, vocês vão lembrar que o Giovani começou muito bem a temporada, tanto que ele é o camisa 10 do Cruzeiro, tem números até que interessantes nesse ano, no total até que 7 jogos, 2 gols e 1 assistência, tem contrato com o Cruzeiro até o final da temporada, que foi renovado no último segundo, podemos dizer assim, no ano passado, por conta de que o vínculo dele ia até o final de 2021. Enfim, o Giovani tem 27 anos de idade, e apesar dele, no caso, estar com alguns problemas na parte física e está recuperando ainda de uma lesão muscular, na minha opinião, não gostaria de ver o Giovani saindo aqui do Cruzeiro, porque nessa posição de meio campista, um cara mais ofensivo, nós temos apenas o João Paulo. O João Paulo que atuou como meia, pode jogar ali também como um ponto esquerdo e tudo mais, mas eu vejo que o Giovani, no mínimo, para ser um reserva para o segundo tempo, ela está muito bom, não acho que, por exemplo, compensaria abrir mão do jogador, no caso, para liberar ele, pensando em jogar na Ponte Preta, que, assim, não compensaria, ao menos, no meu ponto de vista. Agora, igual eu falei para vocês, em 2022, ele sofreu essa lesão na coxa direita, no início do mês de março, e nesse mês até que não conseguiu voltar os gramados, tanto que ele já vinha perdendo espaço no elenco, sofreu essa lesão, e não foi nada bom para ele, porque ele acabou perdendo a vaga de titular, deve ser um reserva imediato para a posição, caso ele não consiga recuperar, porque, realmente, o meio de campo do Cruzeiro vai estar muito, muito bem habitado, podemos dizer assim, com o William Oliveira, o Fernando Carnezin, às vezes o João Paulo, tem também, no caso, o Pedro Castro, que tem ganhado mais oportunidades, então, igual eu falei para vocês, nesse setor de meio campistas, se o Giovani for jogar, no caso, como um meia central, e não como um meia ofensivo, aí sim, eu vejo que o Cruzeiro já teria várias opções para esse setor, mas, se for pensar as características do Giovani, de um meia ofensivo, nós temos apenas ele, e o João Paulo no elenco, além também do Daniel Júnior, que faz uma função também pelos lados de campo, mas, quero que você deixe aqui embaixo, nos comentários, o que você acha a respeito do Giovani, se ele tem que continuar, se ele tem que sair, enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião, a respeito do nosso camisa 10. Pênalti, o máximo desse vídeo, é a respeito do lateral direito, Heitor, que atualmente joga no Internacional, e que, assim, surgiu uma repercussão lá no Twitter, porque alguns torcedores do Cruzeiro, tinham indicado o jogador para o Ronaldo, do Cruzeiro aqui, porque a Raposa, após dispensar o Gabriel Dias, que assinou com o Vasco, o Cruzeiro hoje, para essa posição, tem apenas o lateral direito, o Romulo e o Giovani, o Giovani da base, que atua também de lateral direito e defensor, e, assim, uma das opções seria o Heitor, lateral direito e volante de 21 anos de idade. Inclusive, o canal Cruzeiro Nostalgia também, fez uma análise do jogador, no caso, no vídeo dele de ontem, então valeu demais aí, os créditos para você também, e, assim, eu fui dar uma analisada a respeito do atleta, eu confesso para vocês que eu já tinha ouvido falar dele, mas não sabia muito bem, características de jogo e tudo mais, é um jogador que surgiu muito bem em 2019, pelo Internacional, desde quando ele tinha 18 para 19 anos de idade, já estava atuando com frequência na equipe principal, está há quatro temporadas consecutivas pelo Internacional, sendo um reserva imediato na posição. Ano passado ele ganhou mais espaço, tanto que ele fez 36 partidas, um gol e três assistências, e até aqui tem sete jogos pelo Internacional. Mas, assim, eu acho que seria um baita reforço para o Cruzeiro, eu aceitaria tranquilamente o atleta, porém, eu não vejo o Internacional emprestando ele, ou, por exemplo, vendendo para um valor dentro da realidade financeira, que o Cruzeiro poderia pagar nele hoje, eu acho que no mínimo seria uns 10, 11 milhões de reais, porque é um atleta ainda mais lateral direito, que é tão escasso no mercado, não seria fácil de se encontrar. E nessa posição, justamente pelo Cruzeiro, ter o Romulo, que está jogando muito bem, e o Giovani, lateral da base, que já tem 10 jogos no profissional até aqui, ele joga como zagueiro, e também lateral direito, tem apenas 20 anos de idade, então, eu acho que poderia justamente dar mais oportunidades para o Giovani, no decorrer dessa Série B, eu acho que seria melhor do que pagar para um jogador, por exemplo, um lateral contratar um jogador por 10, 12 milhões de reais, sendo que a prioridade do Cruzeiro hoje, seria melhor pegar esse mesmo dinheiro, e investir em um ponto, é que eu quero que você deixe aqui nos comentários, se você concorda comigo, discorda, acho que o Giovani merece mais oportunidades aí nesse setor.